Rapaziada, eu só consigo pensar em Copa do Mundo, tá? Esses próximos dias a gente não vai ter vídeo... Quer dizer, a gente não vai ter jogos da Copa do Mundo até as quartas finais. Então são três ou dois dias sem jogos. Enfim, isso aqui é triste. Três dias. Três dias sem jogos. Mas a vida continua. Triste sem jogos da Copa? Triste, mas continua. Inclusive, final da Copa tá chegando, que é mais triste ainda. E a gente vai ter que continuar a vida depois que acaba a Copa. Passa muito rápido, passa muito rápido. Enfim, hoje a gente não vai ter vídeo de modo carreira jogador. Amanhã a gente volta. A gente vai reagir a esse vídeo aqui, velho. Chutes colocados. FIFA vs Pass de 2011 a 2023. Começando com o Kaká. Pass 2011. A gente vai dando aquela comparada maravilhosa. Sei que vocês gostam, eu também gosto, né? Sempre é interessante voltar um pouquinho o tempo. Ver como eram os jogos, como evoluíram, como mudou. Como o jogo ficou pior. No caso do Pass, conseguiu piorar com o futebol, né? Agora, FIFA 2011. Cara, notem como Pass 2011 era muito bom, né? Porque olha só, mano. Lado a lado aqui, ó. Lado direito, Pass. Olhando assim, mas é perfeito, né? Tudo bem que aqui a imagem já não tá boa. Vou até ver se tá na máxima qualidade do vídeo. Mas é aquela coisa. Não sei como é que o cara gravou essa imagem. Se tá na máxima qualidade. Claramente não está na máxima qualidade possível. Também quando sobe pro YouTube já tem uma compreensão do arquivo. Já diminuiu a qualidade. Mas dá pra ver que... Olha o gráfico do PES como era lindo. É. Tempo do Kaká. Agora o PES 2012. Foi estranho o chute, né? Não foi tão natural, né? Só uma bomba de lado ali do PES. Foi estranho. É, ficou bem estranho. Vamos ver no FIFA 2012. É aqui o FIFA levou, né? O jeito que ele bateu na bola. Só isso. O resto do PES tá legal também. O jeito que ele foi pro chute e bateu aí de lado foi mais natural, né? Ó, o PES ele dá uma virada bruta. E agora, ó. Tá vendo? Mais os dois legais. Ótimo. 2013. Mata. O PES. Ó, aí o PES melhorou muito, né? Comparando o PES 2012. O jeito que ele vai na batida é mais natural que 2012. É o que me parece, né? Golaço. FIFA. O Finesse Shot no FIFA é legal, mano. É uma parada que a Apes sempre trabalhou bem. Esse Finesse Shot, essa batida, essa chapada, né? Ela faz uma curva legal. Lado a lado, gente. Qual vocês preferiram aí? FIFA ou PES? Achei os dois bem legais aqui, hein? O gráfico do jogador em si me agrada mais no PES. Mais cara de jogador. FIFA. Menos mesmo. Mais cara que eu digo. Mais parecido com o jogador. Ai, que batida. CR7. CR7 é Deep Web ali, né? Mas a batida foi legal. O robôzão total nesse PES aí, cara. Que isso, mano. Um jogador duro pra caramba. Toma. Essa era a época que o CR7 não perdoava. Pingava uma bola ali pra ele e era gol. Ajeitou o corpo e... Toma. Ó. Pô, acho que a batida do PES foi legal aqui pro melhor. Pouquinha coisa, mas a gente foi. E foi 2015 com o Robin. Aí era caixa pro Robin, né, gente? Ele sabia esse caminho mais do que ninguém. Se a bola que ele vem cortando assim pra dentro e batia colocado, essa jogada dele matava. Era sempre a maior jogada, mas era impossível para o homem. Nossa. Que batida do homem. A bola faz aquela curva e vai lá no outro ângulo, ó. FIFA 15 versus PES 15. Batidinho. Os dois excelentes, né? Os dois excelentes. E aí chegamos no FIFA 16. Filipe Coutinho, cara. Quando tava destruindo o Liverpool. Ah, que batida, né, velho? Aquela época o Coutinho jogava muita bola no Liverpool, né? Melhor fase da carreira dele, com certeza. Depois ele saiu. Ó. A bola vai fazendo uma curva e morre lá no cantinho. E no PES. Vai tá golaço. Mas os movimentos pra chegar até o chute foram tudo meio quadradão, né? Tirando o drible que ele deu no quadrado ali, que foi legal. Mas pra fazer ele voltar, brecar a jogada pra puxar pro meio, pra chutar, foi estranho. Mas a batida foi linda, né? Aquela famosa chapada aí, ó. E aqui, mano, se eu não me engano, posso estar falando errado, tá? Talvez você olhe depois. Mas no PES 2016, ele era a capa do PES? Eu sei que ele era... Ele ficou capa do PES aí um tempo. Mas notem que o jogador em si, com a face, tá bem mais bonito no PES, né? No PES aqui, ele tá com cara de coutinho. No FIFA, ele tá com cara de coutinho sub-15. Olha ali, o cabelinho bem das antigas. 17, hein? Caraca, esse foi um finesse shot com uma força maluca, né? Ó o Messi. E o Messi com essa skin de cabelo descolorido. Ai, ai, saudades. Trio MSN. Roubada do Busquets. Foi embora da Copa. Toma. Acho que aqui o PES levou, hein? Acho que o PES levou aqui, hein? PESinho levou, hein? Os dois levam, pá. Toma, colocadinho. Vamos ver aqui de trás, vai ser melhor mesmo pra ver. Acho que o PES aqui levou. Que batida. Chegamos no 18. Mbappé. Pugba bateu lá no cantinho. Isso aí foi ano de Copa do Mundo, né? Quem levou? A França. Torcendo pra eles cair logo dessa Copa do Mundo, né? Inglaterra podia... Inglaterra! Vocês não querem que o futebol volte pra casa de vocês? Então faça a boa pra gente. Pelo menos elimina a França. Tá? Depois vocês caem pro Portugal. Mas primeiro tira a França. Aí vocês vão ficar empolgados. Aí vocês vão ficar bem empolgadinhos. Cara, o goleiro... Aí, ó. O goleiro do FIFA foi o goleiro que é até hoje, né? Dá pra pegar essa bola? Dá. Olha como o goleiro faz. Claramente ele não quer pegar. Daí a batida dos dois jogos. Pô, a batida do PES foi uma bonita, né? Foi mais curva, inclusive. PES 2019. De balinha. Toma ali. Nossa! De bala é o cara que nunca joga na seleção da Argentina. Ele só vai pra enfeitar. Ele vai só pra participar mesmo lá, fazer a festinha dele. Mas pra jogar que é bom... Cara, como é que pode não dar uma chance? O Lautaro não tá jogando nada, velho. Eu sei que são jogadores de posições diferentes. Mas, mano, o Lautaro tá jogando muito mal. Podem dar uma chance pro De bala. Dá um jeito aí, caramba. Bizarro que a bola não pegou na rede, né? A bola pega na trave e pega lá no pedaço de ferro que tem embaixo. E aí? Difícil aqui saber qual é a melhor. Acho que o PES, hein? Tem até o jeitinho da mão de ele bater ali, mano. Chegamos no PES 2020. De Bruyne? Que isso, De Bruyne? E a gente sabe que o De Bruyne é brabo nesse tipo de batida, né? Ó. Brasil que eu digo. Copa do Espírito do Sul. Pior que eu sou fanzaço do futebol do De Bruyne, mano. Achei ele muito bom. FIFA 20. Ah. Só deu aquela enganadinha que ia pra lá, voltou e toma. Eu acho que agora que chega o momento... Não, FIFA 22, né? Quando chegar no ano 22 ali, no FIFA 22, é que o PES deixa de ser PES e vira e-futebol. E aí, de vez, continuar a evolução, volta alguns passos pra trás é o Konami. Olha que batida do De Bruyne, ó. Acho que a batida... A chapada tá mais bonita no PES. Salah. Leva e toma. Leva pro lado esquerdo, chuta lá e golaço. Olha que essa bola morre lá na bochecha da rede. vamos no PES. Traz. Goleiro com delay pra sair do chão. É um baita golaço. E foi lá no ângulo, né? Militão marcando o Salah. Olha lá, Militão tentando... Só tentou, né? Essa câmera é melhor pra gente ver. quando... Notem, né? Que os dois jogos estão excelentes na chapada. Mas quando vai a chapada do PES parece que a bola vai mais bonita, né? A bola faz uma curva maior, assim. Neymar judiando o Bayern de Unique. Vencendo o Neuer aí. Nossa, a bola... E o Neuer pulou bem, tá? Não foi aquele pulinho de FIFA, não. Foi um pulo bonito. Aí virou e futebol, ó. Já fica... Já bate aquele olho no gráfico, já dá pra ver, né? Que é em futebol. Mas vai, a batida foi bonita, né? Até que deu uma chapadinha bonita. Mas aqui não dá nem pra comparar gráfico, bora. Ó, FIFA melhor. Ainda torcendo aí pra Corame voltar e conseguir arrumar esse jogo pra gente, cara. FIFA 23, o mais atual, que tá com a chapada bem apelona. FIFA 22 tinha a chapada apelona, FIFA 23 continua com a chapada apelona, né? Você pega um jogador tipo de perna... Quando na ponta direita de perna esquerda, tipo o Anthony, assim, ó. Traz pro meio e bate fazendo um finesse shot. Fica muito forte nesse FIFA. E aí o goleirão também aceitou. Vamos ver no futebol. Nossa, a rede do... do e-futebol não mexe. Mano, não é... Não é rede. Qualquer coisa é menos rede aquilo. Mas, ó. Levou, bateu. Bola queicou lá dentro. Foi diretaço. E aí, FIFA 23. E o pass. Ó. A Konami não mudou. Apesar de ser um jogo novo, vamos dizer assim, não mudou o estilo de batida do pass pro e-futebol, né? Sai aquela curva bonita. Mas o e-futebol em si, muito abaixo do FIFA, né? Falando do... Da versão console, né? E PC, não falando da versão mobile. E é isso, né? Fizemos essa comparaçãozinha rápida. Amanhã a gente vai ter o modo que é jogador. Então, fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.